Música 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 Eu vou mudar para o remédio. Eu sei que é o que chega isso. A palavra tem querau a também Com defesa que eu não posso Com defesa que eu não posso Não posso não, não posso Não posso não, não posso Eu estou com pra e não Não posso não, não posso Não posso, não posso Agora vai fazer Tchau, tchau. 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 Tchau.